Sonda-me, Senhor, que me conheces Quebranta o meu coração Consumei o amigo, conforme a Tua palavra Consumei a terra em mim, se ache só a Ti Usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha a noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Creja que acerta o alvo Eu quero ser usado da maneira Que te agrade em qualquer hora Em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Então Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Usa-me Amor que brilha a noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Creja que acerta o alvo Eu quero ser usado da maneira Que te agrade em qualquer hora Em qualquer lugar Que te agrade em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Usa-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Transforma-me Enche-me E usa-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me Quebranta-me 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 Transforma-me Enche-me E usa-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Ele жестer Quebranta-me Senhor Som um floral que brilha a noite Como ponte sobre as águas Como acertura do deserto Este aqui é certo ao céu Este é o estado da bandeira Que será de qualquer hora Em qualquer lugar Este aqui é a minha vida Muda-me, Senhor Muda-me Solta-me Quebra-me Transforma-me Este aqui é o lugar, Senhor Este aqui é o lugar, Senhor Muda-me Solta-me Quebra-me Quebra-me Transforma-me Deixe-me Me usa-me, Senhor Me usa-me, Senhor No 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 Legenda Adriana Zanotto